Olha só, a nova estátua da Havan chega em Porto Velho, mas será instalada na loja 2, na BR-364. Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, anunciou nas suas redes sociais que a nova réplica da estátua da Liberdade já se encontra em Porto Velho. A nova estátua não vai substituir a antiga, mas será colocada na outra filial da Havan, localizada na BR-364. O empresário explicou o motivo. Acaba de chegar na cidade a nova estátua, que será colocada na BR-364. Novamente, a pedido da população, volta a erguer a nossa estátua da Liberdade na cidade, que nos recebeu de braço aberto. Gostaria de cobrar novamente para a segurança pública do estado de Rondônia, da cidade de Porto Velho, que encontre os criminosos que atearam fogo. Afinal de contas, os crimes não podem ficar impunes. A outra estátua foi destruída em um incêndio criminoso ocorrido em dezembro de 2023, quando duas pessoas em uma moto atearam fogo. O caso segue até hoje sem solução. Na época do acontecimento, o Luciano Hang chegou a oferecer 100 mil reais de recompensa. O empresário reafirma que seguirá cobrando das autoridades de segurança pública para que solicione esse crime. O que não falta são imagens, dá para ver as imagens, dá para ver o perfil dos criminosos, criminosos ou criminosas, né? Essa moto passou pela cidade, deve ter câmeras de segurança. Então, a gente vai erguer novamente a nossa estátua, mas de novo, cobro aqui da segurança pública do estado de Rondônia para encontrarem esses criminosos. A gente vai seguir acompanhando, né? Essa estátua foi incendiada no final do ano passado e agora chegou essa nova, mas que vai ser colocada, então, em outra unidade, a unidade 2, aqui perto da BR-364, em Porto Velho. Fica na expectativa, né? O empresário, inclusive, está esperando respostas das autoridades para saber quem são os culpados por esse incêndio registrado no final do ano passado. E a gente vai seguir acompanhando e trazendo todas as informações para você que acompanha diariamente a nossa programação.